O movimento aqui não para. A Avenida Piquiri em Cascavel é um dos principais acessos aos bairros da região norte. Por aqui passam também moradores da área rural, como Colônia Melissa, e motoristas de outras cidades que chegam a Cascavel pela PR-180, que vem de Cafelândia. Junto com o grande fluxo de carros, motos e bicicletas, vem também os acidentes. Aqui tá precisando de melhorias, urgente aqui nessa Piquiri. O risco existe em toda a extensão da Avenida Piquiri, mas a situação fica mais grave aqui neste viaduto. Neste espaço já aconteceram vários acidentes e a maioria com vítimas fatais. Por isso, a CETRANS também estuda implantar um radar aqui, para que os motoristas reduzam a velocidade antes de acessar o viaduto. Na lateral da pista existe um recuo, mas como os pedestres costumam usar a passagem, os ciclistas acabam passando na via. A Câmara de Segurança flagrou um destes casos. O homem passava de bicicleta pelo viaduto quando foi atropelado pelo carro. Logo depois do acidente, o motorista fugiu, sem prestar socorro. Ivair dos Passos morreu na hora. Ultimamente, quando eu passei aqui, sempre teve um acidente. Desse daqui, teve do outro lado também. É frequente ter um acidente nesse viaduto? Sim. Eu acho que deveria ter uma ciclovia só para a galera que anda de bicicleta e para o outro caminhar. Aqui tá tudo junto. Quando passa por ali, tem medo de sofrer um acidente? Porque tem pedestres andando junto também. A sinalização na via é precária. A Secretaria de Obras de Cascavel afirmou que existem estudos para uma revitalização da Avenida Piquiri, mas que o início das obras ainda não foi definido. Enquanto isso, os moradores vão continuar sem ciclovia, sem calçadas adequadas e com falta de estrutura no asfalto. Tapa buraco, não tá dando mais, né? Porque você tapa o buraco, faz aquela casquinha fina de ovo, passa aí 15, 20 dias, tá o buraco tudo de volta, né? Tem uma reforma geral, tem indústria, tem tudo um frigorífico para lá.